E quais são os sinônimos de epúlide fissurada? Hiperplasia, fibrose inflamatória, tumor por lesão de dentadura, que geralmente é o fator etiológico principal, ou epúlide por dentadura. E o que é epúlide? Por que eles chamam epúlide? Epúlide é tumor de gengiva, um crescimento, um módulo de gengiva ou de mucosa alveolar. Por que a gente está falando de gengiva ou mucosa alveolar? Gengiva, quando o paciente tem dente, é dentado, e mucosa alveolar, a gente extraiu o dente, fez a exo do dente, a gente chama de mucosa alveolar, e aí a gente vê muitos casos de hiperplasia fibrosa em região de mucosa alveolar. Lembrando, hiperplasia fibrosa inflamatória é igual a epúlide fissurada, são sinônimos, então você não vai perder uma questão dessa de bobeira. Se não tiver uma questão falando assim, qual tumor de boca mais comum não tiver fibroma ou fibroma de irritação e tiver lá epúlide fissurada, hiperplasia fibrosa inflamatória, você vai lá e assinala epúlide fissurada, hiperplasia fibrosa inflamatória. Por que eu estou falando isso? Porque já caiu em questão, não tinha fibroma e tinha somente a alternativa epúlide fissurada, e aí você tem que escolher essa alternativa porque eles colocam, quando eles escolheram essa alternativa, porque eles consideram como um sinônimo. Tem relação direta com próteses mal adaptadas ou bordos de prótese mal adaptada, como eu vejo casos de hiperplasia fibrosa inflamatória. São muito, muito comuns esses casos. E você já deve ter visto, quem atende muitos pacientes idosos, a todo momento, quando vai fazer troca de prótese, vê casos de hiperplasia fibrosa inflamatória. Os nossos pacientes usam próteses, não trocam de 5 em 5 anos, principalmente o paciente do SUS vai trocar, às vezes, 40 anos depois, 50 anos depois, e aí o paciente vem com uma senhora hiperplasia. Tem pacientes que a gente tem que fazer cirurgia em 3, 4 passos, porque a lesão é tão extensa, tão grande, que a gente não consegue fazer essas lesões numa cirurgia somente, porque são lesões que sangram bastante, como vocês mesmos já me disseram. Mas não só próteses, bordos de próteses mal adaptados, mas também traumas, mordidas, podem dar uma formação de hiperplasia fibrosa inflamatória, que se for removido o trauma, pode dar origem à formação de fibromas. Ou mesmo aparelhos ortodônticos, mais comum, claro, na população mais jovem, na população com menos idade. Existem alguns outros tipos de hiperplasia fibrosa, eu vou relatar aqui, não costumam cair em concurso, mas se caso cair a nomenclatura, porque pode cair ao invés de pulos de fissurada, por exemplo, polipofibro epitelial, também é sinônimo de hiperplasia fibrosa inflamatória. Então, esses sinônimos são muito importantes, que você guarde lá, deixa anotado, que esse tipo de pergunta pode vir num concurso que você está prestando, e você, se não sabe essas nomenclaturas, você pode perder uma questão assim bem tranquila. Então, polipofibro epitelial ou fibroma por dentadura, que são semelhantes à folha. E na estopatologia, o que acontece? Diferente do fibroma, existe uma hiperplasia do tecido epitelial e do tecido conjuntivo. Além dessa hiperplasia do tecido epitelial e do tecido conjuntivo, a gente vê um infiltrado inflamatório crônico presente na região de conjuntivo. Quais são as células que fazem parte do infiltrado crônico, principalmente? Linfócitos, que a gente vê muito, e macrófagos, são as células mais importantes do infiltrado inflamatório crônico. Quando a gente pensa em inflamação aguda, por exemplo, quais são as células mais importantes? Neutrófilos. Tratamento também, muito importante, remoção do fator traumático e cirurgia. Por exemplo, o paciente chegou com a prótese mal adaptada, com uma senhora hiperplasia na região de abordo inferior. Qual que é a sua primeira conduta? Primeira conduta é desgaste da prótese. Você tem que fazer um desgaste da prótese. Esse desgaste da prótese, depois que você faz esse desgaste, vai diminuir aquela questão de trauma local, vai diminuir a inflamação, e aí que você vai fazer a cirurgia. Por quê? Se você faz a cirurgia num primeiro momento, já com a lesão bastante inflamada, essa lesão tende a sangrar bastante. Essa tendência a sangramento acontece porque uma região inflamada tem muitos vasos. A coloração avermelhada não mente, não faz isso, mostra claramente que existe uma inflamação e com a presença de muitos vasos. Existe uma neoformação de vasos, que a gente chama de angiogênese. Então é comum num tecido bastante inflamado, sangrar mais. Dessa forma, a primeira conduta é remoção do fator traumático. Removendo o fator traumático, a gente vê aquela mucosa hiperplásica, já com... Diferindo daquelas colorações mais avermelhadas, menos avermelhadas, à medida que foi removido o trauma, a gente vai estar diante de uma lesão que vai ser muito mais tranquilo fazer o procedimento cirúrgico. Então, se existe uma conduta bastante interessante pra você fazer, pra sangrar menos uma lesão de hiperplasia, por exemplo, é fazer a remoção do fator traumático, ver que aquela lesão não está mais tão eritematosa, já está adquirindo aquela coloração rosa pálido da mucosa normal, essa lesão vai sangrar menos, vai ter uma maior facilidade de hemostasia e vai ser mais tranquilo de fazer a sutura. Então essa é uma dica clínica, né, que não é perguntada em concurso, mas se você estiver diante de um paciente com isso, é uma dica importante. Então aqui, alguns casos de hiperplasia. Hiperplasia na região superior anterior. Por que é tão comum nessa região? Principalmente porque os últimos dentes que são perdidos, né, da boca, geralmente são os dentes anteriores inferiores. E aí os dentes anteriores inferiores ocluindo com a dente com prótese provocam uma reabsorção maior nessa região anterior superior e essa reabsorção faz com que haja a formação dessa hiperplasia fibrosa nessa região. Isso é até chamado de síndrome de Kelly, né? É uma patologia que acontece frequentemente muito por conta dos últimos dentes a serem perdidos, serem os incisivos ou dentes anteriores e inferiores, aí fica ocluindo lá, existe uma reabsorção mais significativa nessa região e a formação de hiperplasia nessa região. Tratamento cirúrgico, claro que enquanto estiver inflamado, você faz um desgaste da prótese, diminuiu a inflamação, parte para o tratamento cirúrgico. Agora, na região de rebordo inferior, isso é muitíssimo comum. Hiperplasia ali em região de rebordo inferior é hipercomum, por quê? O rebordo é muito baixo, presença de língua, a gente faz a prótese, nunca é aquela maravilha, né, como é na região de rebordo superior e aí o desenvolvimento de hiperplasia é muito frequente. O paciente ainda, para ajudar, não usa só 5 anos, usa por mais de 5 anos e aí o desenvolvimento de hiperplasia em rebordo inferior é bastante frequente. Isso aqui é o polipofibroepterial, só para vocês terem. Olha o tamanho dessa lesão, praticamente metade do palato. E é uma lesão pediculada, uma lesão diferente, só para mostrar aqui, que é a isquemia na hora que eu fiz a manipulação da lesão e aí nessa região fiz um pique removido a lesão, né, aqui fazendo a cirurgia. Claro que sangra bastante, porque para sustentar, né, para fazer com que haja alimento para as células em todo esse tecido que cresceu, com 4 centímetros, é necessário um calibre vascular bastante importante para que haja essa nutrição celular. Olha o tamanho da lesão, né, 3 centímetros na verdade, não era, não chegava a 4 centímetros, é uma lesão significativa, mas pediculada, né.